Galera, recentemente eu mostrei pra vocês aqui a tonagem de uma nova Bugatti, mostrei também pra vocês que foi adicionada uma Fórmula 1 no jogo e até mesmo o Body Kit ver o side completo pro Mazda RX-7. Se você não viu esses vídeos, confira aí no canal, todo dia tem vídeo novo e também gostaria de convidar vocês a acompanhar as lives do canal. Faço lives de Forza, de Need for Speed, de outros jogos de corrida como Grid Legends, eu fiz live lá. Sem contar que somente você assistindo as lives, você ganha pontos, acumula pontos e ao juntar esses pontos, você troca eles por Pix na lojinha lá da live. Somente assistindo a live, galera. Primeiro link na descrição. Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, por que eu falei daqueles carros lá, que já trouxe aqui no canal? Porque hoje, galera, eu vou montar pra vocês aqui o Toyota Supra. O Toyota Supra já foi adicionado no Need for Speed Hit, mas aqui no Need for Speed Payback, galera, você consegue fazer customização com ele. Consegue trocar para-choque, consegue trocar fenders laterais, consegue trocar aerofólio, rodas, dá pra rebaixar, dá pra fazer tudo, mano, com ele. Dá pra fazer tudo. É uma leve customização, rapaziada. Já deixa pra mim aí o seu like, tá? E vamos lá fazer a customização desse Supra aqui, porque tá meio bugado, mano. Esse Supra aqui, ele tá meio bugado. Vocês vão ver, vocês vão ver. Ó, certo, vamos lá, rapaziada. Vamos começar, então, aqui a fazer a customização. Vou colocar pelo capô, tá? Algumas peças, como eu falei pra vocês, né, e vai tá aí fora de textura, mas não faz mal, né, rapaziada? Eles estão adicionando ainda por enquanto, estão regulando, estão deixando tudo bonitinho. E esse mod aqui, quem fez foi o Exaline. Eu vou deixar aí o link do canal dele aí na descrição também do vídeo. O crédito daí vai tudo para o Exaline que me mandou esse mod aí do Supra, beleza, galera? Aqui não tem para-choque pra mexer, então não vamos mexer. O que tem aqui pra gente mexer é divisor, galera, ó, tem esse daqui, que é bem grandinho, tá, pro final. Tem esse, aí tem esse daqui, esse daqui, não fica tão legal também esse, esse aqui também não. E só, galera. O que dá pra gente colocar aqui, ó, é esse primeiro aqui, ó, vamos ver. Ah, ficou muito grande, né, mano? Fica muito grande, fica feio. Vamos colocar esse aqui, então, original do Supra, tá? Que é esse daqui, originalzinho do Supra, é esse. Farol aqui não tem como mexer, tá? Não tem como mexer o farol. Farachoque também não tem como, que eu não mostrei pra vocês. Fender lateral tem esse daqui, esse e só. Um aqui dá uma alargadinha a mais, tá? Mas não faz diferença pra mim essa alargada, porque a gente consegue alargar depois na regulagem da suspensão. Então vamos colocar esse aqui, ó, da Shidori. Vamos colocar. Retrovisor. Não tem como trocar retrovisor, mas eu vou colocar aqui o último retrovisor, tá? Só por via das dúvidas. O que mais a gente pode mexer? Saia lateral. Saia lateral não troca nada, né? Muda nada, é a mesma saia lateral aqui, ó. Então vamos colocar aqui a primeira que aparece, que é da Origin Lab. Aqui no fender lateral traseiro, tem esse daqui e esse, ó. Tem esses dois, tá vendo? Como eu não coloquei esse aqui, ó, pretinho na frente, eu não vou colocar aqui atrás. Eu vou colocar esse daqui, tá, galera? Para-choque. Olha lá, essa placa do carro. Vamos trocar essa placa do carro aqui, ó. Eu vou colocar essa plaquinha aqui amarela, tá? E vou colocar aqui na placa, galera. LG70K. E se por um acaso você não é inscrito no canal, se inscreva aí, ó. E faça parte aí desse canal lindo e maravilhoso. Para-choque, não tem como trocar o para-choque, tá? Rapaziada, tampa do porta-malas. Também não tem como trocar a tampa, né? Ele buga tudo ali. Aerofólio tem como trocar. Alguns estão perfeitos, como esse daqui. Mas esse daqui, ó, tá meio zoado. Esse daqui tá bom. Esse daqui é o que eu queria colocar, mas ele tá zoado, tá vendo a textura dele, ó? Ele não tá legal, galera. Só a base, né, em cima ali que tá zoado. Porque o restante tá da hora. Era o que eu queria colocar, mas não vou pôr por causa disso. Então eu vou colocar esse daqui, ó. Tema de som, não vou mexer. Ah, difusor. Vamos colocar um difusor bacana. Esse aqui, ó, da Rocket Bunny. E aqui no escape, rapaziada. Deixa eu ver aqui um escape bacana pra pôr. Escape boca larga. Vai ser esse aqui, hein, mano. Ó, mudou. Oxe, mudou o difusor, mano. Oxe, conforme eu troco o escape, muda o difusor? Como assim, cara? Não entendi, né? Mas vamos colocar esse aqui, ó, da massa, que é gigantesco, né? Vamos deixar isso aqui, ó, gigantão. E agora sim, galera, só falta rodas e pneu, né? Vamos colocar então aqui um pneu bacana. Pneu estilo de drift. É isso mesmo. Vamos colocar um pneu estilo de drift aqui, ó, da Toyo. E vamos colocar a famosa TE37, tá, galera? Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. RISE aqui, ó. TE37. E lembrando, tá, galera, que isso daqui que eu tô fazendo é mod pra PC. Não existe mod pra console, tá, galera? Não existe mod pra console. Infelizmente, esse mod aqui, ele só é pra PC, beleza? Só é mod pra PC, infelizmente, galera. Tanto as rodas aqui, quanto o Supra, tudo aqui que eu tô fazendo aqui, ó, colocando diferente do seu jogo que tem aí, que você tem, é mod, tá, rapaziada? Infelizmente, aí é mod. Ahn, o que mais a gente pode fazer aqui, ó, rebaixar ele, né? Essas rodas aqui, galera, tá muito pra fora, mano. Principalmente essa traseira aqui, eu vou deixar aqui assim. O ruim também é que ele ficou bem alto, né, mano? O ruim é que ele ficou bem alto, galera. Ficou muito alto. Aqui eu não vou mexer. Tô em caster, mexe. E aqui, assim, vai ficar desse jeito. Eu vou colocar uma suspensão a ar nele, porque eu quero ver lá fora como é que ele vai ficar com suspensão a ar baixa. E vamos trocar aqui também a pintura. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, ele azul, galera, ficou legal, hein? Ele azul até que ficou bacana, não ficou feio, não. Não ficou feio. Vamos aumentar aqui a metálica. Suavidade, não. Não vou mexer na suavidade. Resina, vamos colocar também. É, vai ficar desse jeitinho aqui, rapaziada. Por que que o retrovisor sumiu? Retrovisor de um lado sumiu, mano. Só tem retrovisor de um lado só. Tá meio bugado isso aqui, galera. Até o farol, um ficou preto e o outro não. Tipo... Não entendi. Mas beleza, ele vai ficar assim mesmo, azulzinho, tá bom? Deixa eu salvar aqui. Aqui em cores, vocês já conseguem ver, ó. O Supra aqui embaixo, tá vendo, ó. Mazda RX-7 Velside, Conexag Jesco. Tem aqui a Fórmula 1 e a Bugatti, tá, galera? E também tem aquela BMW sedãzinha que eu mostrei pra vocês também. Tudo isso aí eu mostrei pra vocês anteriormente no canal, tá bom? Se você perdeu um vídeo desses, procura aí e você acha bem fácil. Foi bem recente. Bom, rapaziada, eu consegui arrumar aqui, ó, o retrovisor. Mas o farol dianteiro eu não consegui arrumar, não, mano. O farol dianteiro eu não consegui arrumar. Ele ficou bem alto, eu queria que ele ficasse um pouquinho mais baixo. Infelizmente elas vão ficar assim pra fora mesmo, tá? Eu queria que ele ficasse um pouquinho mais baixo. Mas vai ficar desse jeito aí mesmo, beleza, galera? Então vamos lá fora agora testar o carro. Aliás, montar a parte do motor dele e ver como é que ele vai ficar, tá? Vamos lá fora, vamos lá. Bom, rapaziada, esse carro aqui ele foi substituído em cima do Mazda RX-7. Infelizmente, tá? Nossa, o farol ficou estouradaço, mano. Meu Deus. Aí, a câmera é distante. Já tá rebaixado? Ele rebaixa bem pouco, cara. É, nem tão pouco assim, né? Ele rebaixa até que consideravelmente bem, ó. Rebaixa até que legalzinho. É, ficou legalzinho, rapaziada. Mas vamos lá na loja de peças, tá, galera? Aqui, ó. E vamos colocar aqui umas peças nele pra ele ficar legal, tá? Infelizmente, ele tá com aquele barulho Enkel, né? Que é do Mazda RX-7. Porque ele foi colocado em cima do Mazda RX-7. Vamos colocar esse nível de performance 16. E vamos comprar algumas cartinhas de nitro, né? Se a gente achar aqui, ó. 18 nitro. E, ó. Nitro também, de novo. E agora a gente tem que trocar algumas cartas aqui e pegar cartas de nitro. Certo, eu coloquei aqui algumas cartinhas de nitro, tá, galera? E eu percebi, galera, que ele tá bugado a aceleração dele, mano. Ó, ó. Tá vendo? Ó. Ele tá meio bugado. A aceleração dele tá bem bugada. Meio não, né? Tá bem bugada. Vamos pegar essa caixa aqui, ó. E já vamos dar fuga já, ó. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Tipo, ele não tá trocando de marcha. Ele não tá trocando de marcha, cara. Eu tenho que apertar o freio de mão pra ele trocar de marcha. Olha lá, ó. Eu aperto o freio de mão, aí ele troca de marcha. Se não, ele não troca, não. Meu Deus. Jesus amado, cara. Jesus amado. Olha isso. Jesus. Meu Deus. Meu Deus, cara. Isso tá me irritando, velho. Isso tá me irritando muito. O carro não tá trocando de marcha, mano. O carro não tá trocando de marcha. Isso tá me irritando. Ele só troca quando eu aperto o freio de mão. Jesus amado. Não me agora. Ó, ele limita lá uma velocidade. Aí eu aperto o freio de mão e troco de marcha. Que bizarro, velho. Mano, não dá. Literalmente, não dá, rapaziada. Ó. Eu até vou deixar o som baixo aí pra vocês, galera. Porque é muito chato ficar ouvindo isso, ó. Aí ele limita. Aí você aperta o freio de mão ali e troca de marcha. Caramba. Aí ele vai limitar de novo. Aí você troca de marcha apertando o freio de mão. Ó, olha isso, mano. Jesus amado. Quanto que ele alcançou ali, galera? Eu não faço a mínima ideia de quanto que ele alcançou, cara. Eu não faço a mínima ideia. Meu Deus, cara. Bom, é interessante, galera. Porque, aos poucos, a galera tá adicionando algumas coisas no Influencer Space Payback, tá? Em breve, vai sair o mod da Project Tonight para o Payback, tá? Então, é legal que o pessoal tá adicionando os carros, tá adicionando customização a esses carros também que são adicionados no jogo. A gente presencia alguns bugs. Presencia. Mas, infelizmente, acontece. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe pra mim o seu like. Se inscreva no canal. Ativa o sino. E eu prometo um grande abraço. Valeu e... Fui!